Não tenha medo do escuro, mas é melhor temer o que se esconde nele. Megumi Fushiguro tem uma das habilidades mais incríveis de toda a série de Jujutsu Kaisen. A manipulação das sombras em um nível completamente novo, onde familiares podem ser invocados, de sapos a deuses, um território que permite agir como um dia seu pai Toji já fez, a espreita e pronto para derrubar qualquer um, mais ainda sua técnica herdada de sua família, tem grandes indícios de ser o único poder que já matou um usuário do ilimitado e dos seis olhos no passado. Quer saber como funciona o real nível de poder das dez sombras e claro, o poder total do general Mahoraga? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo para vocês, como vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem e hoje mais um vídeo de Jujutsu Kaisen e explicando os poderes de Megumi e porque Gojo já viu todo o potencial que as sombras herdadas podem alcançar. Talvez exista um passado bem curioso, onde um usuário do ilimitado e dos seis olhos já foi morto por essa técnica, assiste até o fim, está muito legal todas as sombras explicadas e principalmente o general divino Mahoraga. Qual o limite de poder desse monstro? O que ele pode fazer? Eu espero que você se divirta acima de tudo. Se você é novo no canal, aproveita para se inscrever, escritão, mangarático, dispara o like. E agora com vocês, todos os poderes e segredos de Megumi Fushiguro. A energia amaldiçoada é a pedra angular do sistema de poderes da série Jujutsu Kaisen. Espíritos amaldiçoados são a personificação desta energia amaldiçoada agregada na forma de emoções negativas coletivas dos humanos em direções a diversas coisas particulares. Os feiticeiros de Jujutsu podem utilizar a energia amaldiçoada para diversas habilidades. Porém, quando olhamos para Megumi Fushiguro, podemos ver a ampla gama de variações aplicadas em algo que parece relativamente simples. Megumi entrou na Jujutsu High School como um feiticeiro de grau 2 e é considerado como tendo um alto potencial tanto por Noritoshi Kamo, nosso antagonista, mais Zenin e o próprio Satoru Gojo. Até mesmo Sukuna demonstrou certo interesse pelos poderes do jovem. Sua técnica amaldiçoada permite que ele controle o Shikigami, uma espécie de familiar. A conjuração de um Shikigami é considerado um tipo de técnica amaldiçoada das mais básicas existentes como invocar técnicas de barreiras também são. Os próprios Shikigamis são familiares encarnados pela energia amaldiçoada dos seus invocadores. E invocar um Shikigami, um familiar, normalmente requer um intermediário como um talismã comum. Porém, é aqui que separamos Megumi de qualquer outro invocador da série. Megumi é herdeiro de uma técnica linda área conhecida como as 10 sombras. Uma habilidade que no passado permitiu até mesmo seu ancestral lutar e duelar contra o usuário dos 6 olhos e do ilimitado da família Gojo. Megumi basicamente invoca espíritos usando sua sombra como um médium. Esta é uma das razões pela qual Sukuna está interessado nele. Porque ele pode invocá-los sem a necessidade de ferramentas especiais ou ter que carregá-los fisicamente como seu pai Toji um dia fez. Ele faz sinais com suas mãos lançando sombras permitindo então que os familiares tomem forma a partir dela. Mas de onde Megumi consegue esses Shikigamis? Ele os captura primeiro e depois pode controlá-los? Uma espécie de Pokémon do mundo invertido? Não, não é bem assim. Megumi tem uma técnica herdada da sua família. Portanto, todos os 10 Shikigamis são pré-carregados em sua técnica herdada. Ou seja, sua aparência e habilidades já estavam decididas assim que ele aprendeu a utilizar as 10 sombras. Porém, vale notar algo muito importante sobre isso. Ele pode convocar qualquer um dos 10 Shikigamis a qualquer momento. Mas ele não pode realmente controlar a maioria deles até que ele tenha derrotado cada um desses Shikigamis um a um. Até então, eles são basicamente animais selvagens que atacarão qualquer pessoa perto deles, incluindo o próprio Megumi. Quando se aprende a técnica das 10 sombras, os cães são os únicos Shikigamis aos quais Megumi tem acesso sem quaisquer condições. Ele pode controlá-los desde o início, mas o resto deles ele tem que lutar, exorcizar e assim ele pode realmente utilizá-los no seu arsenal. A técnica das 10 sombras é uma herança vinda do clã Zenin, uma das três famílias de feiticeiros mais proeminentes da série. Toji Fushiguro, pai de Megumi, deixou esse famoso grupo abandonando seu sobrenome Zenin e ganhando notoriedade devido aos seus sentidos pra lá de aguçados, proezas físicas quase que sobrenaturais e ao fato de que ele era a única pessoa no mundo totalmente desprovida de energia amaldiçoada. Toji era um monstro. O que diferencia ele de grandes feiticeiros é que ele joga sujo. Ele claramente não é o mais forte de todos, mas o mais perigoso entre eles, porque se tivesse uma chance de atacar pelas costas, assim ele faria. Por outro lado, Megumi, seu filho, que foi vendido à família Zenin, cresceu sem esse lado mais sombrio e assassino, se pudermos colocar, mas ele herdou a famosa técnica vinda da família Zenin. E, enfim, Megumi é o Satoru Gojo desse clã. Ele ainda está em treinamento, mas tem um potencial quase que incalculável e vocês já vão entender o porquê estou dizendo disso. Então, como eu disse, quando um usuário da técnica das 10 sombras está iniciando sua jornada de aprendizado, ele recebe os dois cães divinos que o ajudam a ganhar mais shikigamis adicionais quando são exorcizados. Um feiticeiro não pode utilizar um shikigami antes de exorcizá-lo, mas pode invocá-lo a qualquer momento para iniciar o ritual de captura. Megumi, então, iniciou com os dois clãs divinos e já conseguiu dominar a maioria dos shikigamis. Noé, a grande serpente, o sapo, o elefante e uma das razões pelas quais a técnica das 10 sombras é para lá de quebrada, tão reverenciada por poderosos, é devido a sua energia amaldiçoada reciclável. Depois que um dos shikigamis é destruído, ele não pode mais ser convocado por Megumi, mas a energia amaldiçoada que ele deixa para trás é herdada por outro dos shikigamis que ele controla. Depois que o cão divino branco de Fushiguro foi morto por Hanami e sua energia foi absorvida pelo seu outro cão divino preto, surge então com o cão de Jade uma combinação melhorada dos dois. E só para vocês terem noção do nível de poder alcançado nesta fusão com esse cão, Megumi foi capaz de enfrentar maldições de grau especial. Então uma vez que o shikigami for destruído, ele nunca mais poderá ser utilizado novamente. Porém aqui entra a grande genialidade de Megumi, que é um prodígio no domínio de suas técnicas. Ele aprimorou suas habilidades e desenvolveu uma técnica chamada o abismo desconhecido do poço, onde ele invoca um sapo com asas, uma espécie de quimera. Essa habilidade é algo que Fushiguro inventou utilizando suas técnicas de 10 sobras como base para que possa ser destruído sem qualquer consequência, ele possa invocar quantas vezes quiser. Ele funde o sapo e o nuê para criar esta quimera e mesmo que seja destruído, nada acontece aos seus shikigamis. No entanto, se a forma normal do sapo e do nuê forem destruídos, aí sim não é mais possível invocá-los para utilizá-los novamente. O sapo e o nuê se fundem utilizando a habilidade chamada totalidade, que é a mesma que os cães utilizaram, porém notem que existem regras separadas quando entra a fusão de dois shikigamis e quando um shikigami herda o poder de outro shikigami que foi destruído. Então com a capacidade de ficar mais forte após cada derrota, não é de se admirar que o próprio Gojo veja tanto potencial em Megumi. Enquanto Gojo e Megumi são bem próximos, as famílias Zenin e Gojo tem uma longa história de derramamento de sangue no passado. Esta animosidade remonta a uma época em que o chefe da família Gojo Gojo era um usuário do Ilimitado e dos Seis Olhos e o chefe da família Zenin também era um usuário das Dez Sombras e ambos tentavam se matar em duelos lendários. Enquanto Fushiguro duvida que ele possa um dia vir a competir com Satoru Gojo, está bem claro que o próprio Gojo reconhece o quão dominante as Dez Sombras podem chegar a ser, ainda mais quando você para para analisar por alguns momentos que quanto mais forte Megumi fica, mais ele pode fazer fusões de shikigamis poderosos. Notem que ao invés de Dez Sombras, ele poderia adicionar mais que um número absurdo de fusões. Claro que isto demanda tempo e força, mas o caminho de Megumi pelo jeito também é ilimitado. De todos os Dez Shikigamis da Técnica das Sombras, Mahuraga é o mais insano de todos, a começar pelo seu nome, a espada de oito empunhaduras divergente Silá Mahuraga, o General Divino. Quando se é um iniciante, o usuário da Técnica das Dez Sombras recebe os dois cães divinos para iniciar a sua jornada de conquista. Então eles ajudam o usuário a ganhar mais e mais shikigamis adicionais exorcizando eles. A norma é que um feiticeiro não pode utilizar um shikigami até que ele seja exorcizado. No entanto, Megumi pode explorar isto invocando sim um shikigami que nenhum dos outros usuários já havia conseguido exorcizar na história. E é aí que ele invoca o Divino General Mahuraga e uma tática para lá de perigosa, mas que é poderosa o suficiente para desafiar até mesmo a família Goju. É o shikigami mais poderoso e até agora foi dito que nenhum usuário desta técnica foi capaz de conseguir controlá-lo. Isso tudo porque Mahuraga tem poderes um pouco parecidos até mesmo com Meruenha, Formiga Quimera, The Hunter x Hunter para quem está familiarizado. O General tem adaptabilidade em combate. Somente na força física, o Divino General tem poder suficiente para conseguir quebrar concretos com um único golpe e até mesmo jogar alguém através de vários edifícios com um único movimento. Mas o verdadeiro talento de Mahuraga está na sua habilidade sim de se adaptar defensivamente a todo e qualquer fenômeno enquanto a roda com oito empunhaduras gira acima da sua cabeça. Isso significa que Mahuraga se cura rapidamente e pode desenvolver contramedidas eficazes para todos os inimigos e técnicas amaldiçoadas com as quais ele possa entrar em contato conforme a roda gira. O mais incrível é que isto não se adapta a apenas uma técnica específica. Ao invés disso, Mahuraga se adapta a um conjunto de ataques não importando a sua quantidade e complexidade. Ele se ajustou a todos os ataques de corte de Sukuna ao invés apenas da sua técnica de desmantelar. E essa rápida regeneração e adaptação física significa que Mahuraga só pode ser derrotado se for bombardeado com tantos ataques poderosos e de uma forma tão rápida que seu corpo tem que ser completamente destruído antes que a roda comece a girar novamente. E no mundo dos feiticeiros poucos são os que tem força, capacidade e velocidade. Até agora na série creio que o único que consiga fazer isso seja o próprio Sukuna. Não contente em ser um monstro imbatível Mahuraga também pode empunhar a espada do extermínio onde ele envolve suas lâminas com energia positiva tornando-se uma arma especializada em lutar contra maldições que são carregadas de energia negativa. Essa espada é o terror do mundo de Jujutsu. Energia positiva já é rara. Coloque isso em uma espada, dê nas mãos de um deus veja o estrago acontecer. Fica fácil entender porque todos reverenciam as dez sombras ao nível do ilimitado e dos seis olhos. Uma coisa a se destacar é que Megumi não dominou Mahuraga em sua primeira tentativa. Ele pode invocar os seus espíritos para o seu ritual de captura quando quiser, mas não pode ter qualquer ajuda de alguém para exorcizá-lo a não ser seus outros shikigamis. Então como Sukuna que bombardeou o general estava fora do ritual nada acontecerá com Mahuraga. Megumi o invocou como o último recurso porque precisava de um shikigami insanamente forte para tentar limpar a casa. E quando Megumi convocou o general divino ele prendeu a si mesmo e a Haruta em uma batalha de ritual porém sabendo que nenhum dos dois poderia vencer aquela fera. Então os dois acabariam sendo mortos nessa convocação. Megumi acredita que seu ancestral fez a mesma coisa para lutar contra o ancestral da família Gojô e é bem provável que sim Mahuraga matou um usuário do ilimitado no passado mas também levou a vida do seu invocador no processo. Some todos os poderes a sua expansão de domínio o jardim das sombras quimera. A área é inundada por uma grande quantidade de sombras quase líquidas e palpáveis dentro deste domínio Megumi se torna capaz de invocar vários shikigamis ao mesmo tempo e até mesmo criar um duplo de si mesmo a partir das sombras. Quando esse domínio é implantado Megumi é capaz de se esconder na sombra de um inimigo e atacá-lo do seu ponto cego. É, parece que nem tudo de Toji se perdeu na sua morte. O mais insano desse poder é que atualmente o domínio de Megumi ainda está incompleto e mesmo assim já vimos o estrago que ele pode fazer. Megumi literalmente tem uma das melhores habilidades do mundo de Jujutsu. Ele pode usar até mesmo 10 de suas sombras de uma única vez. Com habilidades como essas que nem foram tão exploradas ainda ele é evidentemente um dos feiticeiros de Jujutsu mais talentosos e um dos grandes figurões com certeza no final da série. É melhor não subestimá-lo afinal quando se olha muito tempo para o escuro o escuro olha de volta para você. E é isso galera, os poderes de Megumi são incríveis muito bem detalhados parece que tem uma simplicidade mas existe uma gama e uma variedade do que se pode fazer acontecer com as fusões e novas habilidades que Megumi vem desenvolvendo. Eu acho simplesmente incrível e sim, na minha opinião ele vai ser tão poderoso como o Satoru Gojo já é. E aí, gostam do Megumi? Curtiram esse vídeo? Deixa um like para eu saber. Meus amigos, até a próxima. Valeu por assistir. Fui.